Graduação. O que é que a graduação é importante? Primeiro, para vocês colocarem a prova que vocês treinam. Tem uma galera que acorda às 6 horas da manhã. Não é fácil acordar às 5 horas, às 5 e meia da manhã, vir treinar. Galera que, à noite, chega cansado do trabalho. Está lá o sofazinho esperando lá para descansar. Ainda vem aqui, sofrer mais um pouquinho. Então, a galera que treina realmente se dedica. E a graduação serve para isso. Além disso, profissionais, galera. A graduação, para muitos, pode ser só um evento. Mas para outros, é uma faculdade. Para chegar na preta, leva 7 a 8 anos. Dependendo muito de cada um. 7 a 8 anos. E, saindo preta, você pode poder viver da luta, como eu vivo. E vivo bem, graças a Deus. Não preciso falar da estrutura que a gente tem. É uma das poucas academias que a gente tem uma estrutura assim. E todo mundo pode ter. Basta querer e realmente focar, levar a luta como profissão. A gente está com o Guilherme aqui. Guilherme que é um dos pretos mais antigos da equipe. Já está desde a fundação. Inclusive, o primeiro evento que o Grito Marcial participou fazendo cobertura de evento foi o evento da Thai Advance, que você estava lá, acho que de árbitro. Foi muito legal. Guilherme, como é que você vê os exames de graduação da época que você se graduou para agora? Você vê muita diferença? Hoje tem bastante diferença. O nível técnico aumentou bastante na linha da equipe. O estilo também está sendo tratado. Está indo mais uma linha mais tradicional. Uma Itai Raiz mesmo. Então, a evolução foi notável. Nós estamos com o Fernandão aqui e o companhia, que são lutadores da equipe que já trouxeram alguns títulos para a equipe. Já trouxeram mais do que título, orgulho para a equipe, porque o professor sempre fala muito bem de vocês. Pretendem lutar ainda ou já deu, já está tranquilo, sossegado? Como é que estão as coisas de vocês? Para mim, eu treino mais do que eu gosto do esporte, para manter a forma física bem, a saúde mental. Mas eu não pretendo lutar mais não, só mais treinar e interagir com a galera na academia aqui. Você, Fernandão? Eu mesma coisa. Eu acabei me machucando, aí eu resolvi parar de lutar e ficar só no treino mesmo, ajudando a galera nova que está vindo agora para as lutas. Quatro, cinco, seis, sete. Como essa galera que está de azul aqui, tem o Gui que é meu preto, eu já tenho sete pretas, só o Gui que está aqui hoje. Aí tem um ano que vem, era para esse ano a gente já formar mais uns cinco pretas, mas esperamos que o ano que vem, final do ano, a gente forme essa galera. Tem o Denilson, tem o Wesley, o Fernandão, e tem mais a galera dos instrutores, estão gente chegando nova da equipe, como o Mineiro, que era de outra equipe, que eu já conheço há bastante tempo, já lutou até contra a gente. É um excelente atleta, teve um tempo parado, voltou. O Ronaldo, que já representou a equipe, já lutou pela equipe, veio lá de Concórdia, então aí, juntando a equipe aí, a gente vai, estão sendo avaliados, que eles já tem umas graduações deles, da equipe deles, eles estão sendo avaliados, no final do ano, quando a gente vai fazer a última graduação, a gente vai afirmar a graduação de vocês. Beleza? Juninho, não preciso falar, que todo mundo já conhece, está todo dia em vídeo. Galera, volta aí. Né? É um cara que acredita, é um exemplo. Por exemplo, segunda-feira a gente vai estar abrindo a primeira filial lá no Vermelho, toda padronizada e bloque. Vem! Então vem lá, um pouco aberto, para facilitar o bloqueio que é por dentro. O braço, o braço fora, a gente vai fazer um sistema de escudo. Porque se eu levar chute no braço, é ponto. Eu tenho que chutar com a canela. Aí, vou ligar na base, vou ligar na altura da testa. Enquanto eu não estiver batendo, eu tenho que fazer o... Estamos com o Voltaí, que é um graduado aqui da equipe, que está em breve, breve, vai estar montando um centro de treinamento, com a mesma ideia, o mesmo padrão do centro de treinamento aqui, vai ficar um negócio muito parecido. Como é que está a expectativa para o CT lá? O nosso CT, a gente vai dar seguimento ao mesmo trabalho que o professor vem dando com a gente aqui. A gente, com tudo que é passado nós aqui, o dia a dia, a gente vai transformar e vai levar tudo isso para o Rio Vermelho. Vamos ganhar, vamos despeço. Vá, vem. Um, dois, cinco, cinco. Aí, vamos. Bem, nós estamos com uma representante aqui da equipe, da parte feminina da equipe. Como é que você vê o exame hoje, é o seu primeiro exame na equipe? Está tranquila, não está? O que está passando pela cabeça? É o primeiro exame com a equipe, mas o professor sempre faz um bom trabalho. Então, eu me sinto um pouco nervosa, porém confiante, porque ele dá muita atenção para a turma feminina e a gente consegue se desempenhar, se desenvolver e estamos aí, firmes para a graduação. A expectativa é lá em cima. Lá em cima, tudo preparado, tudo organizado, uniformizado, tudo certo. Para quem não conhece, o Ezequiel, também veio da onde mesmo, Ezequiel? Está dizendo que não tem nada. Rosario. E galera, ele está com o olho roxo assim porque a gente já deu cartão de visita para ele. Chegou ele, já é atleta, já tem lá na Argentina várias lutas e se integrou em equipe. E semana que vem ele já vai estar lutando pela equipe. Semana que vem vai lutar ele, o Júnior mais uma vez e o Ronaldo. O Ronaldo vai lutar sábado agora e o outro sábado vai lutar de novo. Tem um, dois para derrubar aí, Ronaldo. Tá bom, time aí? Então, todos eles aqui, vocês vão ver logo, não está ganhando dinheiro com a luta também. Tem um Eric que hoje está graduando aí também, está me aprendendo aqui, está ajudando. Um excelente atleta, tem um cartel de 7-0 aí e tem muito para evoluir. Time aí, se dedique, dê o máximo, aproveita esse momento. Que ele é o único, por mais que vocês tenham treinado todo dia, mas a graduação é sempre especial e isso vai de vocês também se tornar especial. O Sandrinho está aqui, o Sandrinho desde a minha época. Bem, nós estamos aqui com o Poti, que é um aluno muito antigo da academia, né? Já vem da mesma época que o professor começou a treinar. Como é que você viu a evolução da academia, do tempo que você começou para agora? A evolução é muito grande, né? Quando a gente iniciou nos treinamentos, tudo era muito precário, não só na parte estrutural de empresa, nos equipamentos, como também na parte técnica, né? Então, nesses 15 anos aí, eu vi uma evolução bárbara nos equipamentos e na maneira, no profissionalismo dos professores, né? As pretas aí estão super dedicados em cada vez estar evoluindo mais para tornar o esporte mais acessível a todo mundo, né? E a prova disso é esse evento que a gente vai fazer hoje, né? Se a gente ver o nível dos equipamentos e o nível dos atletas aí, e se pegar uma filmagem de 15 anos atrás, você vai ver que a evolução é enorme. Quando eu comecei, ele começou junto, na outra equipe. Hoje ele está aqui com nós, por exemplo, ele poderia estar aqui no meu lugar hoje? É, você poderia estar hoje junto, né? E hoje eu tenho orgulho de tê-lo aqui junto, aqui com a gente, porque ele realmente sabe, ele vivecia, ele conhece o esporte, né? Já foi até para a Tailândia. Então, ele vê ele participando aí, porque ele sabe que realmente é um momento especial. A gente está acompanhando aí que frena com nós mais tempo, ver a galera lutando, ver que a galera tem um estilo de luta totalmente diferente de outras academias. Isso é tudo um planejamento, um estudo que a gente fez voltado em cima da luta, né? Para a gente trabalhar sempre com as partes que realmente funcionam dentro da luta. É o feijão com arroz, mas o feijão com arroz que dá certo. Tá bom, time? Ó, a gente vai, antes de eu entregar o certificado, a gente vai tirar uma foto de todo mundo junto, porque senão a galera pega o certificado e vaza. É, então vamos tirar uma foto de todo mundo junto, aí espera só mais um pouquinho para eu entregar o certificado. Beleza? Ó, juntou os pés, juntou as mãos, especialmente positivo. Salgação! E aí, vamos fazer o seguinte, tia!